E aí, conseguiram fazer o projeto? O que acharam da aula anterior, onde a gente construiu do zero Um projeto usando o Spring Framework na arquitetura REST API Então, a gente usou a parte do Spring Framework, que é chamado de Spring Boot Onde a gente consegue automatizar vários processos, onde facilita bastante o aprendizado Agora, se foi muito difícil para você, então você precisa aprender do básico, do zero, a parte do Java ainda Então, tudo isso tem dentro do meu treinamento Se foi fácil para você, então você já precisa partir para o próximo nível, avançar e aprender coisas mais avançadas Que também tem no meu treinamento Então, independente do nível que você esteja hoje, o meu treinamento completo, ele te ensina do zero mesmo Do zero, a programação em Java, até o nível avançado, que se enquadra aí no nível pleno até Para você concorrer às vagas de emprego Mas antes disso, eu tenho aqui um vídeo Eu quero que você preste atenção O que o pessoal que já trabalha na área Fala um pouquinho sobre da carreira, de salários e de oportunidades E etc. É um vídeo que eu fiz por acaso Alguém postou em um dos grupos de Java, um dos maiores grupos de Java do Facebook E eu achei muito interessante as respostas e eu acabei gravando a sequência de respostas Que o pessoal ia espontaneamente postando sobre a pergunta que fizeram Então, eu vou colocar aqui na minha tela O que acontece? Aqui, eu vou dar o pause em alguns pontos Eu vou pausar e comentar um pouquinho o que cada um falou Algumas respostas interessantes Qual que era a pergunta que gerou esse monte aqui de respostas? Era sobre a questão de salário e oportunidades em Java Então, vamos lá Aqui de cara a gente já vem O pessoal está pedindo call site Aqui tem uma coisa muito interessante Que é o seguinte Caralho, mano Essa faixa salarial do líder Java E eu aqui só querendo oportunidade de estágio Então, tem muita gente que está entrando no estágio Só que o que acontece? Muita gente tem apenas o que? O básico do básico que a faculdade ensinou Só que a faculdade hoje não consegue te ensinar praticamente nada Aonde que você realmente vai adquirir conhecimento? Em cursos online com livros e cursos online assim como o meu Porque se você for depender só do nível da faculdade Você não vai conseguir emprego Você tem que o que? Consumir dezenas de livros e consumir dezenas de cursos Ou então, um treinamento que te leve do zero ao nível profissional Então, vamos lá Aqui, o Paulo Cavalcante, por exemplo Eu comecei com o Júnior Era PJ E depois passei como pleno por algumas empresas E bate certinho com essa média salarial O que ele está falando é um pouquinho de média salarial Por exemplo, vamos lá Vamos pegar aqui Vamos lá para o Google Vou colocar aqui Salário Programador Java Salário Programador Java Vamos ver se a gente acha aqui Vamos aqui para algumas vagas Vamos ver Vamos ver se eu consigo Se o Google consegue mostrar uma tabela para o meu média Salário Programador Java Então, aqui tem, por exemplo 2 mil 6 mil 6 mil Só que O salário real fica acima da média Você quer ver? Vamos tentar aqui achar Média de 4 mil 12 mil Aqui a gente tem por empresa também Na CW Média de 5 mil 7 mil 7 mil 6 mil Então, aqui por relações de empresas Mais ou menos Softplan 5.800 InfraCommerce 7 mil Então, olha aqui Essa daqui é mais ou menos a média que a gente tem É claro que varia De região De empresa para empresa Vamos colocar aqui agora então Vaga para Programador Java Vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui nas vagas Vamos entrar aqui em alguns sites E vamos explorar Aqui um pouco de vagas Então, vamos lá Então, aqui Nível O nível não está especificando Mas, olha 3, 4 mil Vamos ver 4, 5 mil 6, 7 mil Vamos ver 7, 8 mil Aqui, vamos para outra página aqui Vamos ver Aqui, o júnior 3 mil Para quem está começando Tem salário baixo? Tem Mas, o que você deve fazer Estudar e se candidatar As vagas de salário alto Não é verdade? Vamos lá Vamos ver outras aqui Aqui ele está muito a combinar Mas, olha 9, 10 mil reais De salário 9 a 10 mil reais de salário Backend em Java Spring boot Docker, jpa 9, 10 mil Está vendo? São salários extraordinários Vamos ver aqui em outro site 4, 10 mil 6, 6 mil Você viu que Se a gente for ver Facilmente 12 mil Desenvolvedor Java 10 mil Está vendo? 10 mil Então, o que acontece? Você vai ganhar 10 mil Se você for Ruim? Não Você não vai ganhar 10 mil Então, você tem que ser bom Como que você se torna bom? Estudando Vai ser no primeiro ano De estudo Que você vai ganhar 10 mil? Não Vai ser no segundo ano De estudo Ou de trabalho Que você vai ganhar 10 mil? Não Vai ser lá pelo terceiro Quarto, quinto ano Mas, para isso Você tem que começar hoje Ou você Pode estar ganhando 10, 15 mil Daqui uns 5 anos Ou se você não fizer Nada, nada Ficar parado Você vai estar ganhando Uns 800 reais Se você não fizer nada Na sua vida Como que você quer estar Daqui uns 5 anos? Ganhando aí Teus 12 10 mil 15 mil Ou 800 reais Você tem que se mexer Não é verdade? Tem salário aqui 18 mil 10 mil Está vendo? Você como é que é fácil? 10 mil 10 mil E aí? Vamos estudar E concorrer a essas vagas E daqui a um tempo Alguns anos Conseguir esse salário? Só basta você Meu treinamento Está aqui para isso Mas vamos concorrendo Aqui Vamos lá Vamos lá um pouquinho Vamos lá O meu salário Bateu com essa média Faixa de valores Corretos aqui Em Rio de Janeiro Vamos dar um pause Se tiver nessa faixa Vaga Me chama Inbox Ou dev Java Pleno Conhecimento Spring Boot Tem gente Até contratando Um ano Um ano e sete meses Experiência em Java Aí ó Para CLT Média e aceitável 5, 7, 8 mil De salário Pleno analisa A partir de 7 mil reais Por mês De salário A gente tem aqui embaixo Até voltar aqui um pouquinho Aqui embaixo Sênior CLT 13k 13 mil reais De salário Outra aqui Contratando Estou pagando 12 mil Para pleno PJ Com 13º Férias remuneradas Plano de saúde Vale transporte Vale alimentação Mais aviso prévio Interesse Então Contratando gente Olha aí ó Está difícil Porque não tem gente Para trabalhar Eu sou dev Java E recebo propostas Todos os dias Hoje Quem é programador Em Java Não fica desempregado Recebe proposta Todo santo dia Isso aqui é interessante Na empresa onde trabalha Todo mês Sai alguém Alguém Troca de empresa E não estão conseguindo Repor Logo logo Se quiserem manter Os que sobraram Terão que aumentar O salário Porque o mercado Está disputado Para um dev Java Tapatapa Tá Então As empresas Estão desesperadas Atrás de programadores Java Que tenham realmente Um conhecimento E essa daqui É a oportunidade De você também Ser disputado Isso daqui É muito interessante Falam 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 Bobagens E bobeiras Sobre o Java Mas está sempre Faltando profissional Porque o Java É excelente Quando se fala Em software Pesado 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 É software Grande Não É linguagem Pesada Isso é questão De performance O software Ser rápido Ou lento É questão Do programador Programar Para performance Qualquer linguagem Fica lenta Se o programador Não saber Programar Para performance Outra aqui De um mês As vagas De emprego Se você já sabe O básico De Java Continua Assistindo o vídeo Que eu vou Entrar na parte Avançada Logo mais Daqui a alguns minutos Se você está começando Agora No Java Fique sabendo Qual é o caminho Correto Para você Seguir Também Iniciando Do zero Então vamos aqui Para a minha tela Na minha plataforma Onde eu vou apresentar Aqui Vamos lá Se você é iniciante O que você tem que fazer É o caminho Essencial É o essência Você não pode Escapar Desse caminho Ou então Tentar atalhos Ou então Pular etapas Você tem que sim Que dominar Lógica de programação Dentro da lógica De programação Aí entra Assuntos como Sequência Algoritmos Pseudios do código Diagramas de bloco Constantes Variáveis Estruturas de decisão Case Repeat Sintax Simântica E assim por diante Partindo disso O nível acima Vamos aprender lá Tem que aprender Português estruturado Algoritmo Você tem que formar A sua cabeça Você tem que pensar Como programador Essa base É o que estrutura O teu pensamento lógico Para criar soluções Usando uma linguagem De programação Então você vai aplicar A partir da lógica Você vai começar A ver como Implantar isso Em um português Estruturado E um algoritmo Implantar lá Estrutura de repetição Interrupção Case Entrada de dados Vão calcular média E etc Tá Avançando um pouquinho mais Aí sim você já vai começar A aprender o Java O que é a plataforma Java Quais são as suas Características Benefícios Da multiplataforma O que é JVM JRE JDK Fazer instalação Configurar corretamente Configurar as variáveis Criar o seu primeiro Programinha Em Java Próximo nível Aprender a trabalhar Com a IDE Que é a nossa Ferramenta de desenvolvimento Criar um programa Aprender a criar Classes Rodar projeto Aprender sobre GitRub E versionamento Tá Então você pode É Pra você não correr o risco De perder O seu código Você tem que usar Por exemplo Um SVN Ou então Um GitRub Tá Onde você vai colocar O teu projeto Em um servidor online Toda vez que você precisar Você pode buscar Esse seu projeto Tá Atualizar O teu computador É Programar Fazer o commit Das alterações Você pode perder O computador Pode perder O que for Você só pega De outro computador Puxa novamente O teu projeto E você também Já pode Compartilhar O teu projeto Com outras pessoas Também É um versionador De código A partir disso Tá Você vai entrar Daí Com a linguagem De programação E Java Você tem que conhecer As variáveis Tá Tudo dentro De uma linguagem De programação São Variáveis Então o que é variáveis Ele carrega um valor Que pode mudar Em tempo de execução Certo Então você vai conhecer As mais comuns Tipos de dados Palavras reservadas Tipos primitivos Estrutura de declarações Variáveis global Fazendo operação Entre números inteiros Tipo de dobo Char String Concatenação De variáveis Na parte de Operações Lógicas Tudo dentro De um software É se Se não Ou repite Ou for É se Se não Ou repite Ou for Tudo isso A gente consegue Fazer o que Se verdadeiro Faz Rotina A Se falso Faz rotina B Ou então Para tantas repetições Execute Tal ação Isso resume A essência Da linguagem De programação Que é você Efetuar operações Em cima Em cima De uma regra De negócio E ter um Resultado final A partir De uma Linguagem Computacional Então você Vem aqui Operações Lógicas Condicionais E relacionais Aprender Sobre C Se não Operadores Operações Ternários Operações Lógicas Aninhadas Switch Case Operações Relacionais Estrutura De recepção Como While Do While A estrutura De repetição Como For Estrutura De repetição Em parada Com break Isso é bem legal Porque você Está lá Interagindo Vamos lá Vamos supor 20 vezes Então ele vai Chegou na décima Opa Encontrou a solução Aí dá um break Dá um para Para essa iteração Ou então Encontrou tal Enquanto não encontrou tal Condição verdadeira Dá um continue Tá Divisões de resto Em mod Como Java Criando estrutura Criando entrada De dados Criando opções De confirmação Com tela Criando programa De cálculo De média Que a gente vai criar Um programa De cálculo De média E daí Dentro da orientação Objeto Quando se fala Em orientação Objeto Ah o que que tem Com orientação Objeto Vamos lá Dentro O Java Tudo nele É orientação Objeto As outras Linguagens De programação Também É A maioria Que vem surgindo Sendo orientação Objeto Tipo é igual Java Mas dentro Da orientação Objeto Existem coisas Específicas Para você estudar Que é a base Essencial E obrigatória Por exemplo Saber o que que é Um objeto Qual que é a ideia Central Da orientação Objeto O que que um objeto Em Java Faz realmente Qual que é a diferença Entre o procedural E o objeto As características De um objeto Como que é a primeira Classe E um primeiro objeto Que você vai fazer Em Java O que que são Construtores O que que é Instanciação Atributos Referência Declaração De tipos Pública Privada Métodos Mais comuns Que são os Getter E os Setter Em Java Criando aqui Um primeiro Método de cálculo De notas Métodos de retorno Se foi aprovado Ou não O famoso Nullpoint Intercept Você tem que aprender A lidar Com exceções E corrigi-las No momento Que elas aparecem Fazer entradas De dados Com o teclado Conhecer Sobre o ToString Conhecer Sobre o Equals HashCode Criar atributos De disciplina Criar um objeto Com as disciplinas Do aluno Introdução A lista 90% De um trabalho De um software É você O que? Trabalhar Com listas De dados Processar listas Processar informação Então você vai aprender A trabalhar Tem que aprender A trabalhar Com listas Coleções Criar Manipular E interagir Entre listas Adicionar Objeto Na listas Calcular Remover Descobrir Qual que o aluno Tá com a recuperação Esses são Tudo exercícios Exercícios Com a lógica Com a programação Em Java Para você se tornar Um programador Percorrer listas Procurando Quem tem a maior média Procurando e removendo Substituir aluno Em uma lista Classes e atributos Estáticos Criar lista De alunos Aprovados E aprovados Recuperação Separando a listas Com o HashMap Validação de permissão Princípios De responsabilidade Única Do Solid Que também faz parte Da orientação Objeto E a gente tem também Aqui uma live Gigante Excepcional Sobre orientação Objeto A partir da orientação Objeto Entender a orientação Objeto Massa Show de bola Vamos lá partir Para herança E polimorfismo Entender o que Que são Um diagrama De classe O que é uma herança O que é uma sintaxe Correta O que são Objetos A suplicar Da super Subclasses Classes abstratas Métodos Abstratos Entender a essência Do Java Que além da orientação Objeto Tem o polimorfismo Introdução Interfaces Então quando se fala Em Java Você tem o que Orientação Objeto Abstrações Polimorfismo Interfaces Que é a essência Um programador Ele está lidando A todo momento Com isso Na programação Em Java Criando métodos Interfaces Métodos Interfaces Com parâmetros Interfaces Construtores Interfaces E o polimorfismo Extremo A programação Em si Passou desse nível Vamos lá Para o próximo ponto Tratamento Aqui de exceções Um programador Ele deve ser capaz De fazer O tratamento De exceções Todo software Acontece Erros Problemas Que tem que ser tratados E tomado Uma decisão Do que vai fazer Se vai dar Um rollback Reverter os dados Ou se vai dar Uma mensagem Para o usuário Ou se vai notificar Alguém por esse erro Tudo dentro De um software Ele tem que ser Tomado uma decisão E caso aconteça Algum erro Alguma ação Deve ser tomada Reverter os dados Corrigir Alguma coisa Tem que ser feita Informar o usuário Alguma coisa Tem que ser feita E isso Entra dentro Do tratamento De exceções Que é capturar O erro Que aconteceu E tomar Uma determinada Ação Nisso A gente vem aqui A gente tem que conhecer O que é uma exceção Fatores internos E externos De exceção Arquitetura Das classes De exceções Aparência De uma exceção Pilha Ou funil De exceção Estrutura De tratamento De exceções Erros mais comuns Para iniciantes Capturando qualquer exceção Entendendo a classe Exceptio Múltiplos Catch De captura De exceção Capturando exceções Não tratadas Bloco Finally Criar uma classe De exceção Customizadas Lançar exceções Para cima Para chegar Ao nível A camada mais principal Do software Para informar o usuário E também Várias soluções Para o primeiro erro Que todo mundo passa Quando está aprendendo É o que? O Null Point Intercept Aprender a lidar Com ele Tratar em alguns segundos Você deve ser capaz De tratar Esse erro Outra coisa Super importante Também Solucionando Erro Com debug Ou a depuração O programador Ele deve ser capaz De debugar O que é? Passar linha por linha Lendo o fluxo De dados E descobrir Qual que é o erro Que está acontecendo E resolver Com isso A gente tem A parte de debug Também Usando a ferramenta Do Eclipse Estrutura de dados Extremamente Importante Saber sobre Arrays Vetores e matrizes Estrutura de dados Saber o que é um array Criar array Recuperar valores Entrada de leitura De forma dinâmica Fazer atribuições Adicionando array De notas Dentro da disciplina Percorrendo listas E array Descobrindo qual que é A maior nota Menor nota Manipulando array Em objetos Introdução a matrizes E arrays Multidimensionais Criar matriz Multidimensional Ler matriz String E o método E o método Muito usado Que é o split Para array E converter E converter por exemplo Um array Para lista E lista Para array Isso é muito importante Eu faço A gente faz isso Dentro de um sistema Praticamente quase todo dia É muito comum Quando se fala em Processamento Paralelo Concorrência Ou múltiplas tarefas A gente entra Dentro da Thread Programação Paralela Ou concorrente Ou então também Múltiplas tarefas Você tem que dominar Bem As threads Saber Fazer tempos De interrupção Criar threads Processamento Concorrente Entre duas threads Thread E objeto RoleNable Criar uma tela Gráfica Com dialog Para a gente ver O funcionamento De uma thread Criar layouts Ecionar botões Aqui a gente já tem Uma tela Nessa parte aqui A gente já está Fazendo uma tela Criando threads Fazendo start Stop Sleep Vendo o funcionamento De processamento Paralelo Concorrência Aprender a criar Sobre fila e pilha Para processamento Paralelo com thread Implementação Do processo De fila e pilha Com thread Controlar a thread Parando e continuando Isso aqui É essencial Para um programa Programador Tá gente Isso aqui É a essência De ser programador É saber isso daqui Esse negócio Que vocês veem por aí Que só tem que estudar Um pouquinho da lógica Um pouquinho de orientação Objeto E já partir Querendo criar as coisas Você pode ver Que você não vai conseguir E ninguém consegue Pular partes E pular etapa Você tem que ter Toda essa sequência Para o aprendizado Em Java Não tem como escapar E não é só Java É outras linguagens De programação Também Você tem que saber Esse passo a passo Essa base Sua tem que ser forte A partir disso Temos o que Datas Tempos E períodos Muito comum Se trabalhar Em qualquer sistema O que Trabalhar com datas Tempos Períodos Horas Minutos Segundos Na verdade Saber se um boleto Foi vencido ou não Prazo de vencimento De dias Isso é muito comum Então você tem que Aprender a trabalhar Com objetos De date Formatando datas Com o simple Date format Conhecendo o objeto Calendar Conhecer sobre After Before Que é antes Depois Comparação de datas Calcular dia Mês Ano Com calendar Faixa de tempo Com Chrome Unity Gerando parcelas Mensais De suas datas Nova Aprender sobre Nova API De data Hora Do Java Formatar data Hora Com API Do Java Saber trabalhar Com dia Mês Anos Semanas Fazer Aprender Tempo de processamento Com objeto Instante Faixa de tempo Com objeto Período Aprender sobre Datas Anos Dias Meses Gerando parcelas Com local Date Quando se fala Avançando Um nível acima Nós temos O que Mais um nível acima Aprender a trabalhar Com arquivos Escrever Em arquivos TXT Ler Linhas De arquivos Escrever E ler Arquivos De planilha Do Excel Ou CSV Criar Planilhas Do Excel XLS Com Apache PoE Ler E montar Listas Com Excel Com Java E a planilha Do Excel Adicionar Novas células Dentro do Excel Editar Uma célula Existente Dentro Do Excel Usando O Java É muito comum Um software Processar Informações Que estão Em arquivo De texto Em tabelas Do Excel E etc Então olha que bacana Isso daqui É o A essência De você ser um Programador Java Se você não sabe Nada Esse é o caminho Que você tem que seguir Até esse ponto aqui A partir desse ponto É onde a gente Entra realmente Daí Na programação Mais forte Que é o que? Aprender SQL Banco de dados Aí você vai entrar No que realmente É a brincadeira gostosa Que é o que? Criação de projetos Em Java Na parte de configurar O ambiente Você tem que saber Baixar todas as ferramentas Inclusive o servidor Para você implantar E ter os projetos Para rodar Você tem que instalar As ferramentas Configurar os servidores E as IDE Configurar a porta Saber corrigir Erros de porta Instalação do banco de dados E também se você quiser Usar o Postgres E o Widefly Tem aqui a configuração Para você também Entender muito bem A parte de conceitos Estruturas E funcionalidades Funções de um sistema Entender o que é Desktop O que é Web Entender porque você Não deve pular a etapa Qual que são A sequência correta De estudo O que você deve focar Primeiro Orientação a objeto Qual que é o caminho Da Web JSP Spring MVC REST HTML JavaScript JSF JPA Hibernate Web Services Banco de dados E assim por diante Você tem essa sequência Aqui Depois a gente vai entender O que é o front-end Entender o que é Um SQL E os drives De JDBC Dentro do Java Para você poder Manipular as informações Dentro de um banco De dados Usando a linguagem Java Então o que eu uso Aqui é o Postgres Então a gente vai aprender Sobre SQL Drive JDBC Linguagem de definição De dados Linguagem de manipulação Instalar o banco Criar projetos com Maven Criar o tão famoso DAO Para a gente poder criar Os métodos Para acessar o banco de dados A gente vai fazer insert Consulta Atualização Criar tabelas Deletar Criar tabelas Por Em cascata Atribuir Relacionamentos Entre Pai e filhos Aprender a fazer InnerJoin Com JDBC Exclusão em cascata De pais e filhos E muito mais Outra coisa Para quem precisa Aprender Para mexer em projetos Um pouco mais antigos Aprender sobre JCP O que são parâmetros Tag declarativas Aprender a fazer Um CRUD completo Aprender sobre Filter Padrão Singleton Erros como 404 Aprender a criar Um cadastro Editar Consultar Aprender a fazer Layout Autenticação Validar login Aprender a mexer Com JavaScript Pesquisar Um web service Externo Dentro do seu projeto Implementar também O web service Corrigir erros Excluir a parte da tela Fazer o upload De imagens O upload E download De PDF Correção de bugs Fazer relatórios E etc Criar Combo box Carregamento por demanda E etc Também Como criar gráficos Com jQuery Filtrar Fazer requisições AJAX Fazer um Data table Service side E assim por diante Aprender também O que? A enviar E-mails Certo? Então Dentro aqui Da parte A gente tem Como que a gente Usa O nosso famoso Java mail Como que a gente Cria um e-mail E habilita a conexão Configurar As propriedades Configurar Conexão com o servidor Configurar o Gmail Realizar envio Realizar autenticação SSL Identificação do remetente Criar uma classe de envio Customizar com HTML Outra parte aqui Aprender a customizar com HTML Criar um PDF com iTest Enviar e-mails com PDF Fazendo simulação também De enviar vários PDFs Com uma lista de e-mail Hospedagem Entender o que é uma hospedagem Java O que é uma hospedagem gratuita Como que o teu projeto É colocado dentro de uma hospedagem As diferenças Que você tem entre Data Center e hospedagem própria Por que que você deve ter uma hospedagem Requisitos De hospedagem em Java Como que você vai escolher Sua hospedagem Como que compra uma hospedagem Fazer autenticação Ativar serviços Como que funciona A criação de banco de dados Ativar o suporte ao Java Gerar o arquivo Word Implantação Realizar o deploy Dentro do Data Center Para você colocar o teu projeto Rodando Para clientes Ou então para você fazer um teste Como que faz a atualização Introdução a versionamento E etc Quem precisa da parte de Java Serve Face Também nós vamos fazer o que? Crude completo O projeto completo Com Java Serve Face Com Prime Face Entender sobre os escopos Como com o funcionamento De toda a parte do JSF Aprender A trabalhar com o JPA E com o Hibernate Também Dentro do nosso projeto Vamos fazer toda a parte De atualizar Criar Consultar Deletar Anotações Classes Tabelas Vamos ter a parte mais avançada Também de JPA Com o Hibernate Também Depois a gente vai Criar os próprios projetos Vamos unindo o JSF Com o Prime Face E o JPA E vamos avançando Vamos avançando Dentro da parte do JSF Também a gente vai ter Vamos criar combo Vamos criar telas completas Vamos criar Array de relatórios Vamos fazer download Vamos ver Pod conexões Vamos aprender sobre O Hibernate Beam Validator Vamos ver sobre A criação de dependência A CDI Vamos ter aqui Um módulo extra Onde a gente vai criar Um Gráficos Com o Java Server Face Ao mesmo tempo A gente vai ter uma tela Onde a gente vai consumir Web Services Vamos criar A mesma tela Tanto com o JSF E tanto com Prime Faces Criar relatório Fazer validações E muito mais Vamos chegar aqui Na parte de Spring Data Persistência De forma simples A gente vai ver Como que a gente consegue Fazer A persistência No banco de dados De uma forma Super simples Usando Usando o que? O JPA E também O Spring Data Usar todo o poder Do Spring Data Que ele facilita muito A configuração E a persistência E o trabalho Com o banco de dados Então a gente vai Entender tudo sobre O Spring Data Linguagem JPPL Criar o projeto Com o Maven Criar as tabelas Criar o DAO Repositor Consultar Atualizar Deletar Fazer consultas Customizadas Passando parâmetros Realizando Delete Condicional Atualização Transações Criando e salvando Objetos relacionais Bloqueio de look E etc Aqui na parte Do Spring Boot Aqui a gente Constrói Se você participou Das aulas gratuitas Que é a sequência De quatro aulas Aqui dentro Da plataforma Ele está dividido Em pequenas aulas O total De 21 Onde está bem mais Repartidinho Fica mais fácil Para estudar Então aqui Você tem o que? Como que você Cria um projeto REST Com o Maven E o Spring Boot Como que você Cria as tabelas Os repositores Conhecer O que é Endpoint Instalar o Postman Para você poder Testar Os seus Endpoint E REST Aprender Fazer delete Atualizar Consultar Fazer o consulta Por nome Por exemplo Condicional Gerar o jar De implantação Define contexto Criar uma página Com Bootstrap Tá? Instalar jQuery Fazer a parte De Ajax Com Javascript Ou então jQuery Consumindo As nossas Nossas APIs Criar telas De modal Para consulta Criar o delete A partir do modal Ajustar O layout E também a gente Fazer aqui O deploy Do Spring Boot Desse projeto Completo Em uma Em um Servidor do Eruco Por exemplo E também Nós temos O que? A parte De MVC Então a parte Além do REST A gente tem Que também O MVC Tá? Então a gente tem Aqui Usando a IDE Spring Boot Spring Tool Switch Configurando o banco Criando o projeto Carregando lista Cadastrando E carregando Ao mesmo tempo Instalando Materialize Fazendo edição Exclusão Criando um filtro De pessoas Por nome Criando relacionamentos Telas Telas De mestre Detalhe Relacionamento Zoom Para muitos Cadastrando telefones Para pessoas Uma tela mestre Detalhes Exibindo os telefones Realizando validações Com Spring Fazendo validações Servo Insight Configurando Spring Security Em memória Depois de configurar Em memória A gente vai Criptografar A senha Do usuário Estrutura Da classe Do Spring Security Com banco de dados Validando O Spring Security Com a parte De banco de dados Tá? Criando papéis E níveis De acesso Restringir Dados Usando Unic E também Fazer uma página De entender Como que o Time Leaf Ele trabalha Com o Spring Security Restringindo acesso Customizar Um formulário De login Consumir Um web Service Externo Adicionar Layout Através De CDN Resolver Problemas De atualização Implementando Detalhes De campos Criando Combos Combo Box Filtrando Por consultas Implementando Consultas Dinâmicas E também A gente tem Aqui o download De instalação Do Jasp Para a gente Fazer relatórios A gente cria O nosso primeiro relatório Faz a geração Do relatório Cria o método De impressão Faz a geração De um PDF Cria um combo De modelo Através do banco De dados Carrega um combo Como que a gente Carrega um combo Com o Enum Fazendo a parte De upload Fazendo um calendário Criando upload Fazendo download De upload Gravando tipos De dados De upload Tem também Aqui a parte De paginação E fazendo o deploy Da nossa aplicação Também No Heruco Para a gente Testar Ela em um ambiente De servidor online Então na parte De Spring MVC Também A gente tem aqui Muito conteúdo Também Para ser feito Para você aprender Na parte Tanto de REST Como também De MVC Aí vai do Do que você quer Aprender no momento No próximo No próximo módulo A gente entra No nível Mais avançado Sobre API Com Spring Boot REST Com JPA E Postgres A gente vai A gente vai ter Um conhecimento Muito mais Avançado Que é a evolução Dos microserviços Como que se integra Microserviços Em forma de API Verbos O que são sistemas Amarrados Modelagem De URIs As regras De uma API Verdadeira Criando o nosso Primeiro projeto Criando os controles Service Retornando JSON Criando o serviço RESTful De consulta de usuário Customizando métodos Testando com Postman Criando também Atualizar Consultar Deletar Cadastrar Configurar contexto Implantando Gerando um R E também um JAR Também de Implantação No servidor Evitando Recursividade De objetos Com pai e filhos Entendendo Implementação De atualização E telefones No caso Um para muitos O endpoint De um para muitos Testar Nossos endpoint Implantar Na hospedagem E também O que? Com cross Origin No caso Que A gente tem Um controle De acesso Onde a gente Pode definir Se a requisição Vai ser aceita De determinados IPs Determinadas URLs Determinadas Origens O que? Uma validação De origem Para essa requisição Então daí A gente vai fazer O controle de acesso Da API Testando as requisições Com a JAX No cross Origin Configuração De controle Específico Configuração Centralizada Testando Liberação Da API E nessa API A gente vai ter O que? O Spring Security Vamos fazer Toda a parte De repositório De serviços Com o Spring Security Aprender o tão famoso Autenticação Com o JWT Então nós vamos ver O funcionamento Do JWT A aparência padrão De um JWT De um JSON Web Token Criar as classes De autenticação Do token De filtro Do token Testar Autenticação Nível de banco de dados Entender Como que é A geração Do token Consultar E deletar Um token Cadastrar Editando Usando um token Restringir Acesso Atualizar A senha Fazer O versionamento De uma API Implementar Um cache Com performance Conhecer A diferença Entre um Cache Vict E um Cache Put A parte De token Também Autenticação Com o token Em banco de dados Vamos fazer Aqui liberação De cores Através Dos cabeçalhos HTTP Controle De erros Da API Com REST Controller E Accept To Handle Controlar E mostrar Os erros Da API Tratar Um token Inspirado Vamos aprender Sobre o padrão DTO Dentro de uma API Atualizar Um token Novo login E Consumir Também Uma API Externa Do Via CEP Com a nossa API Isso daqui É um nível Bem avançado Para API Depois Com a API A gente vai aprender Sobre o Angular O famoso Framework Frontend Angular Onde a gente Vai construir Um projeto Bem bacana Com o Angular Certo Então dentro Da parte Do Angular A gente vai Fazer toda A instalação A criação Do projeto Vamos conhecer Vamos conhecer O NPM Entender Os principais Arquivos A estrutura De componentes Instalar Bootstrap Fazer o login Fazer a autenticação Do JWT Com Angular Validar Formulários Criar rotas Criar barra de menus Criar interceptors Criar modelos E services Do usuário Criar componentes Liberar o cores Para o HTTP response Fazer o build E o deploy Desse nosso projeto No servidor local Criar o delete Criar consulta Criar rotas Criar o layout De cadastro Carregar usuários Para a edição Fazer o cadastro E a edição Implementar validações No cadastro Esconder A barra De navegação Validando Com login Proteger As rotas Com router guard Vamos fazer aqui Um controle Adipse Também Para a gente Poder fazer Toda a Interceptação De erros E muito mais O controle de erros Para o usuário Interceptar os erros Que vêm do back-end Insire o usuário Padrão Cadastrar telefones Remover telefones Para o usuário No caso Um para muitos Vamos criar Máscaras Vamos fazer Paginação Em nosso Projeto Angular Adicionar um campo De data Trabalhar com datas Também Trabalhar com Combo Box Fazer a nossa Recuperação de login Através do Gmail Fazer a recuperação No caso Da senha Do usuário Vamos fazer um relatório Com Jasper Também Fazer a chamada Do relatório Abrir esse relatório Na tela Criar alguns serviços Endpoint Hash Pro usuário Criar gráfico Tá Muito bacana Também a gente Fazer a nossa Criação do gráfico Criar A gente vai fazer Além com Jasper Também com SQL Passar parâmetros Para um gráfico Fazer a implantação Em servidor Tanto do Do back-end Como do front-end Do Spring Boot Também com Angular A gente vai instalar Dentro de um servidor Uma hospedagem Tá E colocar também Dentro do 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 Uma hospedagem única Tá Para você poder testar Então olha só Quanto conteúdo Que a gente tem É Cria Para a gente criar Aplicações Tá As aplicações Elas são assim Completas E bem funcionais E sempre tem gráfico E relatório E muita E autenticação Tudo que você precisa Assim para Para entrar no mercado De trabalho E também depois A gente tem o que Tem Se você precisar Aprender Tem Java Server Faces Onde a gente vai aprender Muito sobre JSF Muito sobre Spring Prime Faces Banco de dados Tá E assim a gente Continua Nosso curso aqui Depois tem Tem mais Sobre MVC Sobre JPA Também tem muito Mais no treinamento Esse daqui É o treinamento Mais completo Que você tem Hoje no mercado Com constante Atualização Estou sempre atualizando Tem a nossa equipe De suporte Tem acesso Vitalício Essa daqui Essa daqui é a plataforma Totalmente customizada Então você tem Aqui as aulas Você tem o menu Você tem a descrição Aqui da aula Você tem a área de suporte Para você fazer As suas dúvidas Você tem link De downloads Você tem os grupos Para você entrar E participar junto com alunos Você pode Gravar as suas anotações Para cada aula Que você tem Você tem a impressão De certificados Existem mais de 20 certificados Então eu vou fazer aqui A oferta única De todos os benefícios Que você vai ter Dentro do nosso treinamento Perceberam como é bastante Conteúdo para se estudar? Por que que eu tenho Essa linha de De estudos Dentro do meu treinamento Justamente Porque se você estudar Só API REST Ou estudar Só um framework Ou então só MVC As suas oportunidades Para arrumar emprego Vão ser muito pequenas Vão ser limitadas E ao mesmo tempo Quando você está em projetos Dentro de uma empresa Em um projeto só Você vai encontrar Partes dele Em MVC Partes do projeto Em REST Ou misturando tudo Ou então Um projeto com o JSF Ou então Um projeto com o Spring Outro projeto Com o Angular E Spring Boot Outro projeto Com o Web Services Até com o Servlets Outro projeto Em JSP Outro projeto Em React E é tudo misturado Então essa formação A minha formação em Java É justamente Para abordar Tudo o que você precisa Para você se candidatar Às vagas de emprego E caso Que é muito comum 90% de chance Está dentro dessa empresa Você trabalhar com projetos Com diferentes frameworks Dentro do Java Com diferentes arquiteturas Então Já por causa da minha experiência Eu montei esse treinamento Para abordar Em um treinamento só Como que você cria projetos Interligando esses frameworks A diferença de um projeto para o outro A diferença de uma arquitetura para outra E não apenas criando cadastros básicos E sim fazendo autenticação Fazendo relatórios Fazendo gráfico E se você não sabe nada de Java Você também pode entrar hoje Para o meu treinamento Mesmo quem está começando O treinamento é para aprender do zero Até te levar A criar seus primeiros projetos Uma dúvida que o pessoal tem Eu vou aprender a criar qualquer projeto? Sim Depois que você se torna um programador Você aprende a fazer os projetos básicos Aprende a programar Aí é só colocar as suas ideias em prática De projetos E programar qualquer projeto Que você tenha em mente Essa é a ideia do treinamento Um programador bom Ele é capaz de dar manutenção E criar Construir qualquer projeto Basta se tornar um programador E esse aqui é o foco do meu treinamento Muitos têm a dúvida Alex, é questão de suporte Bem, o suporte A gente tem a nossa equipe De suporte Tem eu Tem o pessoal que trabalha Como suporte Mais ou menos Em algumas horas Ou então De um dia para o outro A gente já está respondendo O suporte é dentro Da plataforma mesmo As atualizações Não tem custo Quem já é aluno Se você não é aluno Do meu treinamento Ainda sabe que eu estou Sempre atualizando O treinamento Adicionando novas aulas Substituindo Então adicionando novo conteúdo E não tem custo nenhum A questão dos certificados Que estudam há muito tempo O treinamento E eles usam como consulta De repente Ah, precisa fazer Uma leitura de arquivo Ou precisa fazer Aprender a fazer um upload Alguma coisa assim Entra aqui no treinamento E pesquisa E assiste a aula O fato é Quer aprender Java? Eu acho que O que eu mostrei aqui para você Você não viu em lugar nenhum Tanto conteúdo Por um valor assim Tão barato Tão irrisório Você pode aí Escolher pagar Em uma vez Doze vezes Tem Pix Tem cartão Tem boleto Pode parcelar também Em três vezes no boleto Se você Não tem cartão de crédito Então basta você Acessar aqui Tá? Tem um botãozinho Então tem o link Se você estiver no YouTube Vai ter o link aqui embaixo Ou se você estiver Na minha página De vendas Vai ter o botãozinho Aqui embaixo Para você realizar A inscrição Tá? Acesso é vitalício As aulas já são todas liberadas Você não precisa esperar Semanas para ser liberado Os módulos Já estão tudo liberados Você vai estudando Passo a passo Tem o grupo do Telegram Para o pessoal interagir E te ajudar Você vai participar Da comunidade Onde tem muitos desenvolvedores em Java Você vai trocar experiência Vai trocar vaga de emprego Lá tem o grupo do Telegram Onde o pessoal se ajuda O dia inteiro Vou até mostrar para vocês aqui Vou colocar aqui na Na minha tela A gente tem aqui O grupo do Telegram Tá? Onde está todo mundo aqui Se ajudando Todo mundo trocando experiência Um aluno ajuda o outro Com dúvidas Com soluções Suporte Certo? Tem toda a estrutura A EAD também Você pode tanto acessar Por dispositivos móveis Ou então por Tablet Pelo celular Notebook Desktop Tá? É Funciona até na 3G também Eu fiz questão De desenvolver a plataforma Justamente para Ser bem leve E até quem usa 4G 3G Tá funcionando Perfeitamente Tá? As aulas Qualquer lugar Que você esteja 24 horas por dia Você pode estudar 7 dias por semana Você tem aqui também A opção De você baixar a aula Tá? Caso você Tenha algum problema Na sua internet Você pode baixar A aula Aqui por esse Aqui por esse Botãozinho Tá? E do mais Para você se tornar Um programador web Em Java É isso É estudar Essa sequência Passo a passo Um módulo É a evolução Da outra Você não precisa Ter pressa Não precisa Se desesperar O aprendizado Só vem com o tempo E com a dedicação E você tem a certeza Que você vai estar No melhor lugar Cara Eu já estou aí 14 anos no Java Você vai ter contato Sempre comigo Eu também dou suporte Eu também faço parte Do grupo do Telegram Ajudando todo mundo Conteúdo novo Você vai estar recebendo As atualizações E sem contar Que é um preço Irrisório Irrisório É só R$197 É o preço aí De um churrasquinho Que você faz Final de semana Isso daqui deveria valer Com certeza Esse curso meu O valor dele Se fosse vender mesmo Se todo mundo Tivesse dinheiro Para pagar Mas com certeza O valor desse curso Seria uns R$10.000 Em inscrição Pelo tanto de conteúdo E pelo Pelo ensinamento Que ele te dá Colocando a galera No mercado Com certeza Isso aqui Valeria R$10.000 Então por R$197 É mais do que Um presente Para você E meu curso Está sendo um sucesso Por causa disso também Porque o pessoal Que é estudante De tecnologia Às vezes Não tem muitos recursos Para Para investir Não tem muito dinheiro Para investir Tipo R$1.000 R$2.000 R$3.000 R$5.000 R$5.000 Num curso E eu Venho aqui Dar esse presente Para você Que é só R$197 A inscrição Para o meu treinamento O que eu tinha Nessa série de aulas Para passar É isso Agora para você Continuar Para você Entrar de cabeça Mergulhar Aqui nesse mundo Do Java Aprender Para caramba Só acessar O botão Que tem aqui Embaixo O link Que tem aqui Embaixo Realizar a inscrição E você já recebe Daí imediatamente Após o pagamento Você recebe O acesso Ao treinamento E é só começar A estudar Valeu Até a próxima A complemento É só Até a próxima Obrigado.